O prefeito Ulisses Maia postou no seu Instagram, na manhã de hoje, a retrospectiva de algumas obras entregues pela administração 2022. Na legenda da publicação, o Ulisses ressaltou que a gestão trabalhou com empenho nesse ano. Abre aspas para o prefeito Ulisses Maia, resolvendo problemas antigos da cidade e devolvemos Maringá ao Maringaense. Vamos seguir nos esforçando para alcançar mais metas em 2023 e manter Maringá como a melhor cidade do Brasil para se viver. Fecha aspas. Na publicação, consta a entrega dos viadutos do Contorno Norte, Parcão, a entrega do Centro Social Urbano, entrega da Escola Celestin... 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 Isso, por favor, francês. Acredito que seja isso. É isso mesmo. Celestin Freinet, é isso. Nova UBS do Maringá Velho, Praça Napoleão Moreira da Silva e três restaurantes populares nos bairros, além do Espelho d'Água da Catedral. Daí ele fez essa publicação e eu quero saber da bancada, avaliação diante disso que expõe o prefeito, positiva ou negativa para a cidade, francês? Ah, eu teria vergonha de anunciar o parcão no final de ano, botar nesse protocolo de final de ano que você presta contas, assim, dizer que eu fiz muita coisa e tal. Eu teria vergonha de botar esse parcão aí como lista de coisas, de realizações. Esse asfalto também aí no Conjunto Capelinha, não sei, eu tô mais focado no asfalto em geral da cidade, tá muito descuidado. Faz parte, o prefeito faz o que ele bem quer, ele peça contas do que ele realizou, mas a administração tá devendo pra população. Esse ano que vem, espero que a partir do dia primeiro, ele melhore o gerenciamento aí da cidade e o pessoal tá mais preocupado com o dia a dia, com as coisas que você vê normalmente, que você anda, seus olhos se deparam aí com coisas que o Maringá tá muito descuidado. Só isso. Calazans, a avaliação é positiva ou negativa pra esse ano de 2022? Vou fazer o seguinte comentário. De acordo com aquilo que foi apresentado pelo prefeito, as coisas que aconteceram, obviamente tudo é positivo. Ah, arrumar o espelho da água da catedral, né? É claro que isso é positivo, isso é bom pra cidade e também é uma característica do prefeito do Ulisses Maio. Ulisses, ele tem essa característica, gostando ou não, com críticas ou não, ele tem essa característica mais popular, de falar mais com o povão, né? Ele quebrou um pouco aquele estigma, né? Do prefeito intocável que tinha até então, especialmente no governo Silvio Barros. Agora, isso é muito pouco pra Maringá. É muito pouco para o que Maringá pode fazer e o que Maringá precisa fazer. É evidente, quero deixar claro, é evidente que qualquer coisa que se faz no cuidar da cidade, como essas, né? Inclusive eu, eu até quero refazer um comentário meu. Nós falamos da Praça Napoleão Moreira, né? Esses dias falamos da questão arquitetônica, mas passei lá, viu? A fonte funcionando, a população alegre. Isso é ótimo, isso é bom, isso dá noção de pertencimento pra cidade, é uma característica que o Ulisses tem. Mas Maringá precisa mais. As obras que preparam Maringá pra crescer, não tem. Tem a obra do viadulto, lá do contorno norte. Ok, perfeito, parabéns, absolutamente positivo. Mas é muito pouco pra uma prestação de contas de final de ano. Muito pouco. Cadê a obra que resolva o trânsito em Maringá? Coisa de trânsito em Maringá, sabe o que a gente faz aqui de trânsito em Maringá? Coloca semáfora em rotatória, que é uma coisa absolutamente contraditória. A rotatória foi feita como alternativa ao semáforo. A gente precisa investir em infraestrutura. Pelo menos ter uma perspectiva pra isso, né? De planejamento, mostrando que a administração tá trabalhando pesado em infraestrutura que possa resolver a cidade pra que ela possa crescer de modo mais tranquilo. Mas na rotatória não é só um semáforo, não. São vários. Ó, deixa eu até fazer justiça aqui. Isso aqui foi uma publicação em rede social, evidentemente, que a gente encara como uma semi... Vamos colocar uma semi-prestação de contas. Colocou algumas obras que foram realizadas. Acredito que tal como fez na Secretaria de Cultura, foram uma, duas, três partes pra falar dos eventos que foram realizados. Acredito que vai ter mais coisa aí que o prefeito certamente vai prestar contas pra população, né? Mas isso aqui foi uma publicação do Instagram. Nada como aqueles eventos de mil dias de governo, essas coisas. Foi algo bem, bem rede social mesmo, querendo mostrar pra população. Até vou pedir pro Samuca ilustrar um pouco mais as imagens da publicação que ele fez ali no Instagram dele. E já passo pro Edivaldo Magro. É, pois é. Eu não gosto de elogiar gestor público quando ele usa o nosso dinheiro pra fazer obras. Nada mais faz do que obrigação e dar destino correto, por exemplo, aos 328 milhões? Isso, 328. Só de ICMS de retorno pra Maringá. Precisa saber exatamente onde foi investido esses recursos. E sempre lembrando, aqui vou defender o Ulisses não, tá? Mas realmente foi feita algumas obras pontuais, que elas são relevantes. Eu cito aqui o Parque Linear, que era pra ser reproduzido em outros fundos de vale. Aquele centro de reciclagem ali do Piatã, que era um projeto piloto, que ia ser reproduzido em outros cinco lugares. Foi feito só um. Você aprendeu muito sobre aquela área de reciclagem. Não foi reproduzido, não aconteceu nada. Que é ações importantes de sustentabilidade, né? A gente já discutiu essa questão do lixo aqui. Em função de uma licitação e para a renovação do contrato do aterro sanitário. Então, tem uma série de obras. E a gente sempre pensa da mesma forma. O Carlos Nelson falou assim sobre obras estratégicas, né? Que prepara a cidade pro futuro. Nós não temos essas obras. Eu vou citar um problema sério aqui, que não tá sendo abordado. Ali no Bosque 2, existe uma cratera no centro do Bosque 2, já prejudicando os dois extremos, né? Tanto lá na JK, quanto aqui perto da Loja Maçonaria. E é uma obra grave, séria, um problema sério. Antigo. E que tá ali, né? Precisa ser resolvido. De difícil solução, né? Que também não tá sendo enfrentado. Quando você anda na periferia, e eu faço isso com muita frequência, há um matagal imenso, há escuridão, há buraco. Há uma série de praças abandonadas. Eu vou citar uma, por exemplo, ali no Jardim Itabaete. Fui passear lá hoje. É impressionante essas questões. Tá terrível. Passei lá hoje. E essa aí é uma série de outras áreas. Nós temos as áreas de reservas aqui, são perto de 19, fora as duas principais, que estão abandonadas no entorno, né? Que é desalambrado, com problema, você não tem uma calçada que possa ser usada pra caminhadas. Nós temos a promessa, por exemplo, de replicar a pista emborrachada tanto no Bosque 2, quanto no entorno da UEM, ainda não foi realizada. Lá naquele parque da Morangueira. Do Alfredo Nifo. Então, eu vou falar do Alfredo Nifo. Alfredo Nifo veio recurso. Me conta que já veio um recurso. Há mais de um ano, até mais, mais de dois anos. Foi do Nishimoro, inclusive. A obra não existe até hoje. Ela não foi realizada. Então, eu imagino, tem muitas obras pra mostrar. Na primeira gestão do LIS foi realizada uma série de obras. Concluída obras que foram iniciadas, como no Terminal Urbano. Mas eu sempre digo o seguinte, não é quem começa, é quem termina. É importante terminar obras também, independente do gestor público. Então, eu acho que, na média, o LIS está fazendo um segundo mandato, que deixa a desejar, principalmente, no cuidar da cidade. Essa cidade precisa um pouquinho de mais carinho, porque a maioria das pessoas sente a falta do gestor público na lâmpada queimada, naquele buraco, naquele matagal. Não há fiscalização sobre o matagal. É impressionante como tem áreas tomadas pelo mato em vários locais da cidade. E é função do dono da propriedade, né, Calasso? Cuidar da propriedade. Sim, e tem que ter fiscalização rígida, porque depois vem a dengue. A gente está começando o período agora, inclusive. E vem uma, e com certeza vem uma epidemia aí, viu, Calasso? Então, ô, Vitor, eu sempre vou deixar claro, né, respeito ao trabalho do Luiz Suma, mas sem elogio. A função de prefeito é pegar recursos do cidadão e investir em obras públicas e cuidar da cidade. Quando faz isso bem, não faz mais o que obrigação, Vitor. Cuidar da cidade é básico, né? Ele não está fazendo o básico e nem apresentando grandes obras. Mas vamos ter aí uma prainha, que agora é 1º de janeiro, faz um ano, mas que ela vai ser inaugurada na sequência. E vamos ter também duas usinas de energia solar. É importante destacar isso. Se vai sair, é outra estada.